Fala galera, tô aqui pra pedir uma ajuda pra vocês. Pediram pra eu fazer uma vinheta pro meu canal. Eu sei que a vinheta já é um aula a mais na edição de vídeo. Então eu acho que eu vou pedir ajuda pra galera aqui de casa. Não sei se eu tô de cabeça quente, se eu tô me precipitando. Vou pedir ajuda agora pro meu irmão. Ele sabe, mas ele tá dormindo. Corre, vinheta. Corre, vinheta. Moleque, tu pode me ajudar numa parada urgente? Tô precisando fazer uma vinheta pro meu canal, moleque. Sabe fazer? Cara, ficou boladão? Ficou puto. Tô aqui com a minha prima Luísa, vem aqui. Olha só Luísa, deixa eu te perguntar uma parada. Eu tô precisando fazer uma vinheta pro meu canal. Quero saber se você sabe fazer vinheta pra internet. Não sabe fazer? Não vai poder me ajudar? Eu nem sei o que que é isso. Tu não sabe o que que é isso? Eu tô precisando fazer uma vinheta pro meu canal. Tá ligado? Porque é vinheta. Tô querendo saber se você sabe fazer vinheta. Sabe fazer uma vinheta pro meu canal. Não sei nem o que que é isso. Não sabe disso? Foi a mesma resposta da Luísa. Não, nem o que é. Eu tô precisando fazer uma vinheta pro meu canal. Comercial. É, vinheta. Tô precisando fazer uma vinheta pro meu canal. Quero saber se a senhora sabe fazer vinheta. Não sei nem o que que é vinheta. Não sabe nem. Comercial. Comercial. A senhora sabe fazer? Não? Que negócio de carnaval, mãe. Que negócio de carnaval, mãe. Que negócio de carnaval, mãe. Não é não? Que negócio de carnaval beleza. Pai, tu sabe fazer vinheta? Uma vinheta. Lembra de uma vinheta. Isso aí. Lembra um palavrão. Sabe fazer vinheta, mãe? Não. Vinheta. É isso. Então, galera. Perguntei a galera aqui de casa se alguém sabia fazer vinheta pra me ajudar. Ninguém se prontificou. Então, por enquanto, vai ter que ficar o Silvio Santos mesmo. Taca gorjeta! Não vou dar, não. Moleque, eu tô precisando fazer uma vinheta pro meu canal. Sabe fazer vinheta? Áudio? Não, vinheta. Vinheta. Galera, aqui em casa, ninguém sabe fazer vinheta. Então, eu tomei uma atitude aqui. Botei minha mochilinha nas costas. E tô indo lá pra Tijuca pra perguntar se minha namorada sabe fazer vinheta. Porque eu preciso fazer uma vinheta pro meu canal. Não é preciso. Fala com a galera do meu canal aí. Oi, galera do canal. Galera do canal. Aí eu tô precisando fazer uma pergunta pra você. Só que eu não sei como é que eu faço essa pergunta pra você. Vou tentar achar um jeito de fazer essa pergunta pra você. Na verdade, eu vim pra cá hoje só por causa disso. Pra fazer essa pergunta pra você. Mas eu não sei como eu vou fazer. Não, mano. É porque é uma pergunta meio complicada. Eu não sei qual vai ser a sua reação quando eu tô fazendo a pergunta pra você. Na sério. Eu não faço ideia de qual vai ser a sua reação quando eu acho que eu vou perguntar isso. Vai ficar bolado, não é? Vai. Não sei, velho. Pô, tem que falar que não. Não, eu tenho que fazer isso aqui também. Que zoeira, cara. É uma pergunta que eu tenho que fazer pra você. É pra fazer o conteúdo do vídeo. Só que eu não sei como é que eu faço essa pergunta. Por favor. 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 Melhor jeito a gente falar que o Gustavo está sentindo essa história, entendeu? Bom, então. Tô querendo te fazer essa pergunta aqui. Só que é uma pergunta meio complicada pra te fazer. Só que eu vou ter que fazer. Porque eu preciso saber dessa resposta. Eu preciso fazer uma vinheta com o meu canal. Sim. Tu sabe fazer vinheta? Não sei. Sabe fazer? Não. É que eu tô precisando de alguém que faça uma vinheta pra mim. Eu já perguntei pra todo mundo. Ninguém sabe fazer. Eu tô falando sério, amor. Não sei, amor. Não sei, não sei. Poxa, amor. Faz uma vinheta pra mim. Vou ter que continuar com a vinheta do Silvio Santos. Até eu aprender a fazer uma vinheta. Porque eu sei depender dos outros, ó. Se você gostou desse vídeo aqui, dá uma baica aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se engalbela aqui no canal pra você receber todas as notificações. Beleza? Um beijinho pra vocês. Um beijinho pra vocês. E... Valeu!